Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Se já é de casa, vamos a mais um vídeo? Eu vou tentar fazer esse vídeo mais longo, um vlog de hoje, que é segunda-feira, até quarta-feira, pra colocar no canal na quarta-feira. O dia já começou bem corrido. É 16 de janeiro, agora são 10h30. Eu já fui lá embaixo, já comprei umas frutas, já fiz a leitura dos livros, os áudios, e agora eu vou chamar os meninos pra fazer o nosso devocional, agora de manhã, e daqui a pouco vou fazer o almoço. Eu vou te mostrar as frutas que eu comprei, que eu tô abismada com o preço. Quando a gente faz compra no mercantil, é um preço totalmente diferente de quando eu compro lá embaixo as frutas, que é nessas banquinhas que as pessoas ficam. Aqui embaixo do prédio tem muitas banquinhas, isso é muito bom. Pra ter a diferença, quando eu vou no mercantil, eu observo os preços das frutas, e depois olho na banquinha. E é muito diferente. Comprei com 30 reais, um tantão grande de fruta. Vou mostrar pra você agora. Tem umas roupas que eu lavei lá na minha manhã ontem. Tenho até que dobrar. E aqui tá as frutas que eu comprei. Olha só, eu comprei banana. A banana foi 3 reais. Olha o tanto de banana que eu comprei. Muita banana mesmo. Se você for comprar no mercantil, esse tanto de banana vai ser uns 10 reais. Sem exagero. Sem exagero nenhum. E esse tanto de banana foi 3 reais a bacia. Então, madurinha, tá no ponto de comer já. Aí, comprei um frango, comprei meio frango, que foi 5 reais. Eu costumo comprar o peito de frango, e é 10 reais. E aqui foi 5 reais. Comprei também manga. Duas mangas. Foi 2 reais. Eu acho que foi 2 reais. Goiaba. O que mais? Maçã. Todas bonitas as maçãs. Laranja. Lá não dá notinha, por isso não tem como saber quanto foi mesmo o valor de cada coisa. Laranja. Aí, comprei essas verduras pra fazer o frango. Cheiro verde. Duas. Deixa eu ver. Tem duas. Tomate. E três batatas. Duas tomates. E três batatas. E comprei também... Acerola. E uva. Cadê a uva? Aqui é a uva. Foi isso que eu comprei agora de manhã. São as frutas da semana. Menos de 30 reais. Foi 28 reais. E é muita coisa. Se fosse no mercantil. Não daria menos do que 40 reais. Pra você ver a diferença de preço que é entre o mercantil e essas banquinhas. Agora, eu vou cuidar aqui com os meninos. Depois eu volto. o preço do perdão. O que limpa o coração. O que limpa o coração? O que limpa o coração. Só o sangue. Só o sangue de Jesus Cristo O que limpa o coração Só o sangue de Jesus Cristo Qual poder real Que limpa todo o mal E da paz divina Só o sangue de Jesus Cristo Fez resgate eficaz Só o sangue de Jesus Cristo Deus do santo e da de paz Só o sangue de Jesus Cristo Qual poder real Que limpa todo o mal E da paz divina Só o sangue de Jesus Cristo Sempre pode me curar Só o sangue de Jesus Cristo E do mal me libertar Só o sangue de Jesus Cristo Qual poder real Que limpa todo o mal E da paz divina Só o sangue de Jesus Cristo Tá no três ou no quatro? Lá no céu Eu vou cantar Só o sangue de Jesus Cristo Deu-me graça para entrar Só o sangue de Jesus Cristo Qual poder real Que limpa todo o mal E da paz divina Só o sangue de Jesus Cristo Qual agora A bateria Qual Quer ser a bateria Ou essa também É Esse é o teclado 15 Deixa eu ver um aqui Pera aí Livrestou 116 Ixi, eu tava passando por ele Eu vagava pela senda de ouro Aqui, bebê Oprimido pelo pecado e temor Quando o salvador eu vi Sua eterna voz ouvi Meu Jesus me libertou Por seu amor Livrestou Livrestou Pela graça de Jesus Jesus Livrestou 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 Aleluia Pela fé Livrestou Eu vagava pela senda de ouro Não pensando no amor do Salvador Eu vagava sem ter luz Eu vagava sem ter luz Longe do Senhor Jesus Mas liberto hoje Canto a Deus louvor Livrestou Livrestou Pela graça de Jesus Pela graça de Jesus Livrestou 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 Vamos ler Salmo 1 A fidelidade dos justos E o castigo dos ímpios O que é o ímpio? Alguém sabe? Não sei O ímpio é aquele que ainda não conhece a Deus Aquele que não tem Deus no coração Ele é ímpio Porque ele está longe de Deus Vamos lá Eu leio um e o Babela é o outro E a Bela presta atenção Bem-aventurado Bem-feliz É o homem Que não anda Segundo o conselho dos ímpios Das pessoas que não tem Deus Nem se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta Nem fica perto Na roda dos escarnecedores Aqueles que não falam de Deus Vai, Bebê Antes Tenha o seu prazer Na lei do Senhor E na sua lei medita De dia e de noite Pois será como uma árvore Plantada junto a ribeiros de águas A qual dá o seu fruto Na estação própria E cujas folhas não caem E tudo quando fizer prosperará Não são assim os ímpios Mas são como a moinha Que o vento espalha Porque os ímpios Não subsistirão No juízo Nem os pecadores Na congregação do justo Porque o Senhor Conhece o caminho dos justos Mas o caminho dos ímpios Perecerá Esse versículo está falando Para a gente Que bem-aventurado Bem-feliz Aquele Que obedece Que anda Segundo a palavra de Deus Os conselhos de Deus E no final diz assim Porque Deus Porque o Senhor Conhece o caminho dos justos Quem é o justo? O que não mente O que segue a Jesus O que ora O que abre Todos pecaram E carecem Todos pecaram E precisam Estar perto de Deus Precisam da glória de Deus Então O justo É aquele que procura Viver segundo a vontade de Deus Ainda que ele peque Ainda que ele cometa erros Ainda que ele caia Que ele desobedeça a mãe Mas ele sabe Que se ele confessar Se ele dizer Que pecou Se ele pedir perdão O Senhor é fiel Em perdoá-lo Esse é o justo O justo não é aquele Que nunca erra Mas é aquele que reconhece Quando erra E pede perdão Quem quer orar Para a gente terminar Pois vai Fechou? É para orar, né? Esqueceu os três? Pronto, vai A Belinha vai orar Vai, Belinha Alguém pode Me lembrar? A oração? Uhum Senhor Jesus Papai do céu Vai Muito obrigado Senhor Terei Essa campanha Senhor Muito obrigado Senhor Obrigado Jesus Abençoa meu papai Abençoa meu mamãe Abençoa Jesus Abençoa meu mamãe 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 Amém Amém Jesus Cristo está passando por aqui Olá Amém Passa Tudo se transforma Vem pra mim Pra você Pra mim também Amém 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 O papaizão ali não gosta dos miúdos do frango Que é o pé, coração, a asa Então o que eu fiz? Já que eu comprei o frango completo Eu vou fazer os miúdos pra gente, que os meninos gostam Coloquei pra temperar a batatinha A tomate, cheiro verde Coloquei quinó E coloquei também colorau Vai cozinhar aqui E separei os pedaços de peito de frango O meio frango que eu comprei por 5 reais Vai dar duas porções a mais Fiz lá aquela mistura pra gente E vai sobrar duas porções Dá pra fazer duas vezes ainda Com 5 reais, dá pra imaginar isso? O peito de frango que eu compro também dá pra 3 ou 4 porções E é o dobro, 10 reais Economia também é bom pra começar o ano, né amiga? Sobrou, eu cortei E vou colocar lá no congelador Pra durar mais uns 2 dias Limpa Eu gosto de cozinhar e logo lavar as louças Agora eu vou pegar essas roupas que estão aqui Vou lavar essas aqui daqui a pouco Porque eu lavei um montão na minha mãe Mas essas aí são de lavar na mão Então eu não lavei na máquina Eu vou arrumar essas E colocar essas aqui Pra enxugar E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bom dia, 17, terça-feira, e eu já acordei, já me arrumei, já fiz a leitura dos livros, e agora eu vou cuidar na vida, tenho que resolver umas coisas. Fui, já voltei. As unhas, eu aguento isso. Não sei, eu fiz em dois livros, eu pintei na unha. Fiz, mas tu tá muito chique, viu? Dois vídeos tu pintou as unhas? Nem eu. Tá na trabalhadeira, bichinho. Lindo esse Super Mario, lindo, lindo, lindo. Ficou bom o da Dafne, foi o tamanho. Por que vocês fizeram duas? Porque era a Dafne da Nara. O da Dafne da Nara. Por que é igual aqui? Já estão cortadas, essa remessa foi sobre música, muita música por aqui. E agora eu vou pro almoço, o rádio tá ligado. É lindo essa, olha só que coisa linda. Isso é do bebê. Tá um barulhinho novo. Então agora eu vou lá pra cozinha. Vamos lavar as louças! Tá um barulhinho novo. Tá um barulhinho novo. Tá um barulhinho novo. Tá um barulhinho novo. Vamos lá! Tá um barulhinho novo. Tá um barulhinho novo. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Chegamos em casa agora há pouco Pensa numa pessoa cansada Eu passei numa loja de cosméticos Tava precisando de um negócio pra tirar o bolso E eu vi um negócio muito interessante No canal da Ariane Ela tirando o bolso com um plásticozinho Aí eu fui procurar e encontrei Olha só Só que eu ainda não testei, vou testar Barulho lá embaixo, como sempre Então eu vou testar E se eu gostar eu faço uma resenha dele Ou mostro em outro vídeo Lá nessa loja também Eu encontrei um creme Que eu nunca ouvi falar dessa marca Mas a moça me convenceu Porque ela passou no meu cabelo E ficou muito legal meus cachos Então eu também vou aplicar ele agora no meu cabelo E se der certo Ou se não der certo Eu também conto em outro vídeo Ele foi R$13 Ele era bio vegetais Eu nunca tinha ouvido falar nessa marca Mas eu usei no meu cabelo lá um pouquinho E o meu cachinho ficou muito lindo Então eu vou experimentar Eu comprei esse mês Dois cremes de pentear Pra ver se durava Ele disse assim Não, eu vou comprar dois Aí eu uso um Depois uso outro Mas que nada Usei os dois da mesma hora E os dois acabaram igual Eu fiquei sem creme de pentear Meu cabelo tá desse jeito Sem creme Ali tem uma bagunça já Mas eu não vou arrumar agora Porque eu tô muito cansada O papazão tá lá fora Fazendo a sublimação das blusas Daqui a pouco eu mostro um pra você ver E os meninos também tão lá fora Então eu vou fazer a merenda deles O que eu usei esse mês Foi esse da Monange E esse Seda E eles acabaram igual Os dois são muito bons E os dois são bem baratinhos Foi cinco e pouco cada um Mas acabaram igual Então agora eu vou experimentar esse Que eu comentei agora há pouco E vamos ver se vai dar certo Se der certo ou não Faça um comentário sobre ele em outro vídeo E se você quiser resenha desses dois cremes Você me avise Que eu faço aqui no canal Ou lá no blog Falando direitinho o que eu acho deles Olha que coisa mais linda Ficou essa arte Achei linda essa bonequinha Tá a cara da Daphne Vixe que coisa linda A minha mãe fez café só pra ela Tá bom? A minha mãe fez café só pra ela Eu sempre gosto de ler Essas palavras que tem aqui nessa bíblia É a bíblia da Joyce Meyer Então tem reflexões combinadas com o versículo da Bíblia, que é o Salmo 19 e diz assim A nossa vida diária é governada por leis humanas que foram criadas para o nosso benefício Obedecer ao limite de velocidade, parar no sinal vermelho e etc Você está igualmente ciente dos benefícios de se viver segundo a lei perfeita de Deus Sabedoria, alegria, justiça, recompensas Todas essas coisas e mais são benefícios que resultam de vivermos de acordo com a lei de Deus Dedique algum tempo ao estudo da palavra de Deus todos os dias E peça-lhe que o ajude a viver de acordo com ela Para que você possa glorificá-lo e desfrute das suas bênçãos Com o rosto super de cansada, porque realmente eu estou Vim só passar aqui para finalizar esse vlog, que foram dois dias bem corridos E muito abençoados Eu não consegui ir para a igreja porque a gente continuou fazendo as blusas E o tempo passou e a gente não conseguiu ir para a igreja porque o Berg dormiu também Ele estava muito cansado e pegou no sono Então eu vim finalizar o vlog, mostrar o meu cabelo, passei o produto Vou dormir com ele hoje à noite E eu faço uma resenha dele essa semana ainda E vim mostrar também a minha blusa Que já é das nossas Essa eu fiquei para mim E ficou muito bonitinha Com a minha cara, batatinha, hambúrguer e Coca-Cola A Bela olha para mim e diz assim Mamãe, me dá uma batatinha? Então é isso, nosso vlog está terminando Eu nunca tinha feito um vlog tão longo Durante o dia, às vezes eu me esqueci de gravar Porque passava na minha mente Estava fazendo vlog Mas eu espero que eu tenha passado um pouquinho do nosso dia para você E que você tenha gostado de passar esse tempo com a gente Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa Até o nosso próximo vídeo A paz do Senhor